No reino das águas A gente que vem do seio da terra No reino das águas A vida termina Em cada floresta que cai Ou se contamina No reino das águas A vida escorre Pelos sete mares Nas fontes dos lagos No sangue do rio que corre No reino das águas A vida em perigo Por causa do homem Que está se tornando Seu próprio inimigo No reino das águas A vida é uma ilha Que todos os seres No fundo são parte Da mesma família No reino das águas A vida se abre Na chuva que desce No som de uma prece Num doce milagre No reino das águas A vida em perigo A vida em perigo No reino das águas No reino das águas Poemas da areia Que a água levou No reino das águas No reino das águas No reino das águas A vida em perigo A vida se abre Na chuva que desce No som de uma prece Num doce milagre Na chuva que desce No som de uma prece Num doce milagre Num doce milagre